Bom, galera, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite pra quem? O que acontece? Boa noite aí. Aê, pessoal, vamos começar aqui a noite de encerramento do quarto encontro regional de educadores ambientais da Baixada Santista, hein? Olha só. Coisa boa. Coisa boa, hein, hoje, hein? Bom, nós somos o projeto Coração Selvagem. Nós somos educadores ambientais, principalmente em Vertioga. Hoje em Vertioga, aliás, né? E acreditamos que a educação tem diversas formas, entre elas, obviamente, a arte. Pra isso, nós preparamos aqui uma pequena brincadeira, né? A ideia não é ser somente uma apresentação musical, mas superar um pouco essa barreira e contar com a participação de vocês. Então, nós teremos aqui alguns momentos de integração aqui com a plateia. Além disso, é importante ressaltar que todas as músicas foram escritas especialmente pelo grupo e representam um pouco do nosso pensamento acerca das coisas da natureza, do ambiente, daquilo que está à nossa volta. As letras, quem quiser acesso às letras, podem procurar pelo projeto Coração Selvagem no YouTube. Nós promovamos o Sarau Ambiental no Sesc Vertioga e o Sarau Arte Poriqui na Casa de Cultura também em Vertioga. Bom, falei demais agora, né? É uma fuloponita, né? Vamos lá, vamos começar com uma musiquinha aí? Vamos lá! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Estaremos juntos numa mesma canção Este mundo bom, sem contradição Pra que a vida flua assim Agora não tem um coração Que pode comer Na palma, na palma, na palma Na sua mão todo o mundo tem um coração Que pode crescer Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar O mundo todo este coração Mas se a gente quiser ultrapassar As barreiras que nos impedem Somerá Se o rango sobrar Sinta a vida assim A energia Se você tocar E sem gostar A felicidade está numa simples liberação Com você e eu Com o sol e o mar Você consegue com o outro Com o simples olhar Todo o mundo tem um coração E pode caber Na palma, na palma, na palma Na palma, galera Para o mundo todo este coração E aí 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 Vamos deixar o coração Vamos abrir o coração assim, ó Que grande Muito bem E aí E aí E aí E aí